A couve fornece vários nutrientes ao organismo, como a vitamina C e A e minerais como potássio, cálcio e ferro, confere vários benefícios para a saúde. No vídeo de hoje, aprenda como fazer o chá de couve que ajuda a emagrecer e ainda dá energia para executar as tarefas do dia a dia. A couve é versátil, pode ser consumido como salada, em molhos, sucos e ainda em forma de chá. Ela melhora o sistema imunológico pois é rico em vitaminas do complexo C e B que ajudam a aumentar as defesas do corpo. Reduz o inchaço no corpo pois é rico em polifenóis, substâncias antioxidantes que podem ajudar a prevenir doenças cardíacas, intestino irritável ou artrite reumatoide. E a couve ainda possui poucas calorias, sendo uma excelente opção que pode ser incluída em dietas para perder peso. Além disso, a couve reduz o inchaço, regula o intestino, ajuda a regular os níveis de colesterol e a proteger o fígado. O chá de couve que você vai aprender neste vídeo, ainda conta com o espinafre e o limão. O espinafre tem tantos nutrientes que é considerado um superalimento. Essa folha é rica em vitaminas A, vitamina K e vitaminas do complexo B. Também é fonte de fósforo e potássio, além de ser uma excelente opção para combater a anemia, já que é rico em ferro. Já o limão, é também rico em vitamina C, combate o envelhecimento precoce das células, equilibra o pH da energia, tem efeito diurético e ainda ajuda a emagrecer. Para fazer o chá de couve, você vai precisar de 2 folhas de couve picadas Um punhado de folhas de espinafre 2 colheres de sopa de mel Suco de meio limão Água fervente Para preparar, é só juntar a couve Picada com uma xícara de água fervente em um recipiente e depois, colocar as folhas de espinafre em outro recipiente com outra xícara de água fervente. Deixar as duas misturas repousar por 5 a 10 minutos tampadas. Agora, é só coar os dois chás, e misturar, e acrescentar o suco de limão. Adoce com mel, e beba ainda morno. Esse chá pode ser tomado logo pela manhã. Compartilhe esse vídeo.